Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Regina Barbosa Mello, eu sou de 7 de setembro de 68, nasci aqui mesmo, nesse local, na comunidade de Vereda e vivo aqui até hoje. Eu sou a caçula da família, nós somos quatro irmãos e eu sou a última e nasci e cresci aqui. Vereda, muito bom. Vereda, muito bom. Vereda, muito bom. Vereda, muito bom. Uma mulher quilombola que vocês já viram aí, vocês acabaram de ver. É uma mulher lutadora, nós somos lutadoras, nós somos mãe, nós trabalhamos, a maioria trabalha na roça, outras na cidade, porque é isso que dá para a gente sobreviver aqui, ou da roça ou na cidade. Então, assim, você cria seus filhos e trabalha quando tem alguma coisa, todo mundo se junta para fazer alguma coisa, festa, reza, que nós somos religiosas, tem o batuque aqui da família, tem as rezas, tem os textos, tem as novenas. Então, assim, se junta para a gente comemorar, se faz um aniversário também, todo se junta para fazer aquele aniversário daquela pessoa. Então, tudo a gente faz junto. Nasci aqui, aqui em Veredas, não fui no hospital, foi com a parteira ali, que é tia da gente, que é irmã da minha mãe, né? Então, fui aqui mesmo, né? Nasci aqui, aqui eu cresci, né? Até hoje. Eu sempre, eu estudei, estudei, mas sempre eu permaneci aqui. Meu trabalho mesmo, assim, foi aqui na roça, né? Não, assim, eu me formei também, eu fiz na roça superior, mas eu não trabalhei, né? Entendeu? Assim, em outros, como é que fala? Mas sempre permaneci trabalhando aqui mesmo, né? A gente começou antes, antes disso, a gente era, eu, mais ou menos, a minha irmã era criança, a gente trabalhava, assim, para as pessoas fora, para poder, a nossa sobrevivência, né? Para ajudar a mãe, mas pai, entendeu? A gente trabalhava muito na roça, então eu permaneci, continuei, né? Sempre. Aqui, desde os nossos antepassados, né? Que a mãe e o pai da minha mãe, eles tinham novenas, até que ela, a avô minha, que é a mãe da minha mãe, ela rezava, nossa aparecida tem um quadro também, né? Que até hoje as irmãs da minha mãe, que moram ali naquela casa só, né? Aí, elas duas, umas irmãs que moram só, aí ela, então, já tinha essa tradição de rezar novenas. E aí, a gente, como a mãe da gente, também era muito católico, né? E aí, então, aí não perdeu a tradição. Aí continua, né? Até hoje. Não perdeu a tradição. Cada um tem um dom, né? Acho que esse meu dom foi esse. Você sabe que é já santa, onde Deus fez a morada, onde Deus fez a morada, onde mora, cala o vento e a hóstia consagrada, e a hóstia consagrada, e a hóstia consagrada, e o mistério da cruz, e o mistério da cruz, o rosário de Maria, o rosário de Maria, o rosário de Maria, o rosário de Maria, o fecho em Jesus além, o fecho em Jesus além. Porque minha mãe ficou com medo de ficar, mas a mulher mandou me chamar, cheguei lá e fiz o par. Quando eu cheguei, eu falei, não, mãe. Aí, disse, eu tô com medo, né, filha, que eu amo, fui agora buscar a parteira, eu me batia. Eu disse, não, ela vai ganhar o neném agora. Aí eu olhei pra ela, que eu vi ela assim, toda suada, com a irmã para trás, Ela disse, ah, mãe, ela falou, a menina é agora. Ela disse, ah, vem Maria, eu disse, vai sim. Peguei e botei o menino com a dela, e consertei a cama dela, forrei de leitinho, mas ela deixou. Quando eu fiz aqui, assim, nela a bolsa, pá, quebrou. Eu falei, dona, a senhora tem algo, quem é? Ela disse, tem aquela garrafa ali. Eu fui lá na garrafa, disse, tampei, dá ver as mãos. Fui na latinha de azeite doce, pus um pouquinho na mão, Quando eu dei o toque, a cabecinha, aí eu ajeitei lá aqui, apertei, mas ela sustentou, quando ela sustentou, a cabecinha. Quando a parteira chegou, a mulher, a criança já estava dormindo, já tinha arrumado, já tinha tudo. Aí ela falou, essa menina vai ser parteira e dá boa. Aí a mãe, eu disse, eu. Ela disse, sim, minha filha, você vai ser. Pronto, não sosseguei nada. Eu ganhava, eu fazia pra cama, três dias eu ganhava, meu menino, com buchão. Eu pensava que ia ser uma vida boa. Tive uma menina com ele, a menininha morreu, nem via, a filha minha. E ele ficou com raiva dos povos, que o povo ficou falando dele, que ele não selou eu direito. Eu não posso dormir desse lado aqui, ó, que é uma dor, só se vendo. E essa dor aí, coloca o quê? Nadinha. Só coloquei, como é que fala, doutorzinho, mas não me orou, não. Puta doente, fincada aqui, ó. Aqui desse lado, que ele me arrumou igual bola, assim, ó, chutando. Ele te derrubou por quê? Você lembra? Não lembro mais não o que foi, o que foi que eu falei, assim. Ele me derrubou no chão, corromando o pé em mim, assim, ó. Não achei ninguém pra me acudir na hora. A mulher, ela nascia pra casar e ter filho. Hoje não. A mulher, hoje, ela tá dependente de tudo. Se ela não quiser casar, ela não casa. Mas se ela quiser construir uma família só, ela constrói. Entendeu? Mas naquela época da minha mãe, ou mais um tempo atrás, isso tinha que ser regra. Era regra. Porque senão você não dizer do povo, você não valia nada. Que você não construiu uma família com um homem, casou e construiu sua família. Porque nascia, crescia e aprendia a ser dona de casa. Eu sou a mãe de Sara. Ela vai ter uma outra mente, assim. Ela pensa mesmo em estudar. Eu espero, assim, que ela estude bastante. Que ela tenha orgulho da origem dela. Eu falo isso com ela direto. Eu quero que ela aprenda mais, mais do que eu, hoje. Porque eu vim aprender a ser a minha origem mesmo. A ter orgulho da minha origem. Depois que eu fui lendo muito sobre a nossa origem. E gostar dela e mostrar pras pessoas. Que eu sou uma quilombola. Eu sou uma nativa da vereda. E eu tenho orgulho de ser quilombola. Entendeu? Isso eu passo pra ela. Então, hoje, ela já sabe. Se alguém perguntar pra ela, o que você é, Sara? Ela fala, eu sou quilombola. Né? Então, assim, eu passo isso pra ela. Mas eu quero que ela estude mais. Pra ela ter mais conhecimento. Pra que ela não tenha vergonha de onde ela veio. Porque a maioria tem vergonha da origem de onde veio. Eu não tenho vergonha de onde eu vim. De onde eu nasci. Eu não tenho vergonha. Então, eu quero passar isso pra ela. Eu passo isso pra ela todos os dias. Quando o galo deu a nova, os carneiros deu pão bem. Os carneiros deu pão bem. Já nasceu o menino Deus, na lapinha de Belém. Na lapinha de Belém. Jesus Cristo foi nascido. Já nasceu pra nosso bem. Já nasceu pra nosso bem. Ele veio cantar, seu rei. Para nós cantar também. Para nós cantar também. Apenas, seu rei. Seis um rei. Entra meio que ela ameaçou. Coisa de cuisinais. E aí